você não vai falar comigo não eu tava jogando qualquer um lá véi eu tô baixo eu tô baixo tô cansado aqui velho se é para perder aí é com estilo né com estilo vamos o que que é isso e o zafa a daqui para jogar videogame é daqui para sá bora 400 é 400 real no que vitor nada 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 muito efeito né ó oi é muito brilho pouco dinheiro ó agradeço a gente tá bom aonde ele botou dinheiro aonde que ele gasta o dinheiro Não, nem canto nenhum, canto nenhum, canto nenhum, canto nenhum. De 420, Zampo, virou 30 reais, Zampo. Canto nenhum, canto nenhum, dei de pergunta, dei de pergunta. Ô, Vitor, você arruma essas confusões aí. Ô, Jabu, velho, bicho, eu não queria pagar, Jabu. Ali é banido, Vitor. Pode dar 400 reais lá na tela, alguma coisa que paga. Ô, Jabu, velho, não fala comigo não, velho. Eu já percebi essa porra, porque essa merda é banida. Eu vou fazer minha senha aqui na parte da Fezinha, pra gente ganhar dinheiro em outro caso, que aqui tá ruim.